Eu sempre escutei muito que para investir no mercado de ações, você precisava ter muito dinheiro. Ora, isso foi verdade um dia, mas hoje não é mais verdade. A gente vai falar então sobre o mercado fracionário, que mudou exatamente essa condição. Lá no início dos mercados, para o varejo, você nem operava pelo seu homebroker, que é a ferramenta, a plataforma que você envia ordens pela internet. Você tinha que utilizar o seu telefone, ligar para o corretor. Nessa época, você só era atendido se tivesse realmente um capital relevante. Depois que o homebroker começou a ser utilizado pelos investidores, no início dos anos 2000, você ainda precisava de uma quantidade de capital relevante, porque as corretagens cobradas eram muito altas. E isso representava, por uma operação com pouco capital, uma porcentagem muito grande. Não raramente, se você fizesse uma ordem de R$1.000, você precisaria ganhar 4% numa determinada operação, só para cobrir, por exemplo, o custo de corretagem. Isso hoje mudou. Mudou por quê? Primeiro, as taxas que são cobradas pelas corretoras são muito mais baixas, e não raramente as corretoras até isentam as corretagens do mercado fracionário. E mudou porque hoje existe um mercado, além do mercado que a gente chama de lote padrão, liquidez, uma boa liquidez, uma razoável liquidez no mercado fracionário. Daqui a pouco eu já explico o que é isso, tá? Mas antes, eu já peço que se gostar do vídeo, dá um like nesse vídeo. Se não está inscrito no canal, se inscreva. Clique no sininho para toda vez que eu estiver ao vivo, você receber as notificações. Vamos lá primeiro falar o que é lote padrão e o que é o lote fracionário. Lote padrão é o lote onde você negocia 100 ações de uma determinada empresa. Este é o mais comum de ser negociado no mercado. Então você compra 100 ações de Petrobras, vende 100 ações de Petrobras. É um mercado que tem muita liquidez, uma liquidez crescente, e uma grande participação do investidor pessoa física. Mas olha, se você negocia um ativo que vale, por exemplo, 50 reais, e tem que comprar 100 ações, você precisa ter 5 mil reais em conta para conseguir operar, para conseguir investir. Pois bem, para isso que existe o mercado fracionário. No mercado fracionário, você consegue comprar lotes inferiores a 100 ações. Ou seja, você consegue comprar uma fração apenas do lote. Por exemplo, você consegue comprar uma ação. Ou seja, se você quer comprar uma ação de uma empresa que vale 50 reais, você, com 50 reais em conta, já consegue fazer essa negociação. Eu deixei aqui preparado o Home Broker para te mostrar mais ou menos como funciona. E aí a gente vai falar da negociação com um dos ativos que o investidor pessoa física gosta muito, que é exatamente Magazine Luiza. Neste momento, ela está valendo por volta de 56 reais e 53 centavos. Então, quando você digita o código em Magazine Luiza na bolsa, que é MGLU3, te aparece a informação no Home Broker que o lote padrão é de 100. Ou seja, você não consegue comprar 50 ações. Você só consegue comprar 100. E se eu digo para o meu Home Broker que quero comprar 100 ações ao preço que está sendo negociado agora, 56 reais e 53 centavos, ele me disse que, cara, você precisa ter 5.653 reais em conta. Eu sei que isso é muito dinheiro para quem está começando. Por isso existe o mercado fracionário. No mercado fracionário, você utiliza o mesmo ticker, ou seja, MGLU3 e depois disso um F que mostra para o Home Broker que você está falando do mercado fracionário. Aqui você consegue comprar uma ação. Então, se você disser que você quer comprar pelo mesmo preço, 56 e 53, ele vai te dizer que você precisa ter em conta 56 reais e 53 centavos. Ou seja, a história de que você precisa ter muito dinheiro no mercado de ações para começar, acaba aí, com as corretoras oferecendo taxas mais baixas para esse tipo de operação e até algumas corretoras nem cobrando mais essa taxa e com uma crescente liquidez que já tem o mercado fracionário. Mas ainda não é uma liquidez tão grande como no lote padrão. E por que isso é importante? Ora, porque no momento, principalmente de estresse, se tem poucas pessoas querendo comprar ou vender, a movimentação dos preços acaba tendo uma maior volatilidade. Então, num dia comum, sem estresse, a máxima e a mínima negociada ela gira em torno de 2, 3, 4%. No mercado com pouca liquidez, essa variação pode ser muito maior. E aí, o problema de quem gosta de operações de curto prazo e usa ordens automáticas, como o stop, passa a ser a falta de liquidez. Eu quero dar um exemplo, inclusive, de algo que aconteceu hoje. A gente tem uma recomendação que foi feita num ativo que é Alpargatas, com o código dela é ALPA4. E é uma operação já antiga, de algumas semanas, e o stop dessa operação está aqui em 31,89. Hoje ela teve um dia que ela começou com uma queda razoável, não grande, mas razoável, e agora são 4 e 24 da tarde, ela está se recuperando. Daqui a pouco, se brincar, já até fica positiva. Ou seja, ela teve uma pequena variação. Está caindo nesse momento 0,49 cotada a 34,43. Se a gente for olhar, e o nosso stop, a nossa ordem automática, está aqui em 31,89. Ou seja, nós continuamos na operação, porque o preço não bateu exatamente nesses 31,89. Agora, se eu olhar Alpa4 no fracionário, a gente percebe que a volatilidade dela hoje foi muito diferente do que foi em Alpa4 de lote padrão, de lote de 100. Perceba que ela, sim, atingiu esses 31,89. E para quem gosta de curto prazo no mercado de ações e coloca suas ordens stops, foi estopado na operação. Entende qual é a diferença? Com uma menor liquidez, esse tipo de movimentação pode ocorrer. Então, quem trabalha no mercado fracionário precisa tomar um certo cuidado. Como o lote no fracionário segue o lote padrão, eu acho interessante que um cuidado especial precisa ser tomado se você está operando o lote fracionário. É não deixar essas ordens stops colocadas no gráfico, e sim deixar um alarme, que hoje pode ser colocado até para aparecer no teu celular, que se por acaso aquele ativo no lote padrão chegar no ponto de stop, aí sim você, também através do celular, ou seja, você vai poder estar em qualquer lugar e fazer a sua operação, aí sim você sai da operação. Ou seja, essa ordem automática de stop, principalmente em ativos que no fracionário tem pouca liquidez, não precisa ser automática. Aliás, não precisa ser automática enquanto esse mercado não tem tanta liquidez para o mercado fracionário. Então, tomando esse cuidado, eu sei que você vai ter um trabalho a mais, mas precisa tomar esse cuidado. Muita gente fala, pô André, mas aí é pouco capital, nem preciso ter tanto cuidado. Eu acho que é o contrário. Se você tem pouco capital, você precisa tomar até mais cuidado, porque você ainda está naquela fase de juntar mais capital para entrar no mercado maior, que é o mercado de lote padrão. Então, eu entendo que dá mais trabalho, mas essa é uma solução razoável e, claro, que precisa de muita disciplina. A hora que você vê que o teu ativo, quando é automática a ordem, se bater no ponto vai sair, você teria que tomar uma atitude para cancelar o stop. Então, quando chega no ponto de sair da operação, você que é disciplinado, cuida do seu dinheiro, principalmente porque ele é pequeno, vai entrar no teu home broker através do celular, se você não estiver na frente do seu computador, inclusive, e fazer a saída da sua operação. Tomando esse cuidado, a Bolsa é sim um lugar que aceita qualquer tamanho de capital, qualquer tamanho de investimento. Fechado? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima.